E a Bruna solta uma que, né, teve que se desculpar depois, cara, teve que pensar direito e falar, hum, tô brincando, não é sério, tô brincando. Vamos pra mais um vídeo, gente? Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like. E o pior é que eu gosto das brincadeiras da Bruna, cara. Na moral, eu gosto da Bruna e da Larissa. O problema, cara, é que elas pegaram um ranço muito grande, muito rápido com o Gustavo e com a Kay Alves, injusto, cara. E aí, agora, tô se fazendo de vítima, como se o problema, né, fosse o Gustavo, sendo que o problema foi ela que começou a resenha. Se liga. Gente, o Guimê não ia conseguir ficar nessa prova por saudade do cigarro. Não era por, tipo, que ele ia em rádio, assim, e tal. Tô brincando. Brincadeira, tá? Agora tô. É uma piada, tá? É, agora. Cara, o Guimê foi eliminado no ao vivo, cara. Mano, quando eu vi a eliminação do Guimê, eu falei, mano, não é possível, mano. Não é possível, cara. Regra tão básica, cara. É só a Tina ter calma. Espera. Quando aparece imagem, você clica. Clicar antes, você tá fora. O Guimê vendo a Tina clicando, ele ficou muito pê, velho. Ah, eu reclamava, velho. Eu reclamaria. E vocês viram essa Tina aí? Essa Tina tá do jeito estranho com o Guimê, né, cara? Eu acho que ela tá, né? Ixi, cara. E o Guimê é casado, mano. Cuidado daí, Guimê. Não vai dar uma de Dinho Alves, hein? Esses gibis ambulantes são complicados. Galera, vou deixar um produto agora. Um produto feminino. Agora abriu a ala aqui, feminino, aqui pra galera. Pra eu trocar uma ideia. Gente, vou deixar um produtinho pra vocês agora, um taserzinho aqui no final, antes de encerrar o vídeo. Pra vocês conhecerem. Tá bombando lá na gringa. Tô trazendo aqui pro Brasil, junto com uma parceria aí, com uma parceria da gringa. Então, se liga nessa, cara. Gente, se liga só nessa novidade. Colágeno multibálsamo. Essa nova receita vai mudar tudo o que você pensa sobre colágeno. O milagre que ela faz no seu rosto é surpreendente. Ela já está bombando lá na gringa e acaba de chegar no Brasil com a plataforma Dozani. Então, aproveite a oferta, gente. Clica no botão Saiba Mais e já garanta o seu.